Hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os líderes da base e ministros para reuniões. A repórter Aline Bastos está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes do encontro. Boa noite, Aline. Olá, Débora. Boa noite. Olha, a presidenta Dilma Rousseff sinalizou hoje que quer ter uma rotina de encontros com líderes do governo, a exemplo do que aconteceu hoje de manhã aqui no Palácio do Planalto durante a reunião de coordenação. Segundo o porta-voz da presidência da República, Rodrigo Baena, a presidenta Dilma fez uma avaliação muito positiva desse encontro de hoje. Ela, inclusive, enfatizou o entendimento que hoje há entre governo e também entre os parlamentares da base aliada em torno de projetos que são importantes para o país, como, por exemplo, Super Simples e também o Plano Brasil Sem Miséria.